Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador, processador, tá bom? Intel Core i2 Extreme KX9650. Bom, há um essenciais que a coleção de produtos com processador Intel Core antigos, codinome produtos com denominação anterior da ArcField, segmento vertical desktop e o número do processador que é um KX9650, litografia de 45 Nm e especificações e desempenho com número de núcleos 4, frequência baseada em processador 3 GHz com cache de 12 MBL2 de cache, velocidade do barramento de 1333 MHz com TDP 130W, informações complementares, opções integradas disponíveis em si e especificações de encapsulamento, soquetes suportados LGA 775, o tamanho do pacote é 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento 214 mm e o número de transistores de núcleo de processamento 820 milhões. Tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT da Intel, não. Tecnologia de virtualização da Intel, sim. Intel 64, sim. E conjunto de instruções 64-bit. Estados ociosos, sim. E tecnologia da Unset Intel Speedstep, sim. E comutação baseada na demanda da Intel, não. Tecnologias de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade. 9 instruções da Intel da ES, não. Intel, Trusted, Execução, Tecnologia, não. E bits de ativação de execução, sim. Pessoal, esse é um processador Intel Core i2 Extreme, que é o KX9650 com cache de 12 MB, 3 GHz e o barramento frontal de 1333 MHz. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enfim, trazendo para vocês um dos melhores processadores da linha 775, pessoal. Não é toda a placa-mãe que suporta esse processador, tá bom? Procura ir lá, puxar o modelo da sua placa e ver se essa especificação, que esse modelo que eu estou trazendo para você é compatível ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe pessoal e até a próxima.